O trio foi preso depois que populares informaram a polícia que um grupo praticava assaltos desde cedo nos bairros da Guanabara e Cidade Nova. Pedimos apoio do interativo, fizemos o cerco, a abordagem nos mesmos e constatamos que tinham um revólver calibre .32, municiado e vários produtos de roubos dentro do veículo. O carro usado na ação era este Voyage. O automóvel pertence a um sargento da polícia militar e foi roubado no município de Castanhal no último dia 15. Dentro do veículo foram encontrados pertences de possíveis vítimas do trio, além do revólver calibre .32 usado nos assaltos. Esta adolescente de 16 anos é uma das vítimas do bando. Ela estava na frente da casa onde mora, conversando com alguns amigos, quando os criminosos chegaram. Chegou, parou a gente, apontaram a arma na nossa cara e pediu para a gente não gritar e nem correr, porque senão eles iam atirar. Aí um deles desceram do carro, eram três, que estavam dirigindo, estavam atrás e na frente. Um deles desceram do carro e foi, revistou o pessoal tudinho, meus amigos, levou o celular deles, o meu, apontou a arma na cabeça de todo mundo. Todos eles estavam arrumados, eu acho. Aí eles foram levar o celular. Levados à seccional da Cidade Nova, os assaltantes foram identificados como Gerard Giovanni dos Santos, 22 anos, Wicket dos Santos Borges, 25 e Samuel Felipe Dias Rocha, 19. Nenhum dos acusados quis explicar o que aconteceu. Quem é a arma que estava lá no carro? Não sabe? Não foi preso antes? Não. Não? Por que decidiu assaltar agora? Não declararam. Oi? Não tenho nada a declarar. De quem é a arma que estava no carro? Vocês fizeram quantos assaltos hoje? Segundo o delegado, todos foram reconhecidos pelas vítimas e devem responder por pelo menos três crimes. De roubo, receptação, tem outra vítima também que é do município de Castanhal, que é o dono do veículo. Ele está vindo para cá também, né, para fazer o reconhecimento deles e mais um crime contra a receptação e mais o porte legal de arma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí